Gratidão, universo, gratidão. Espíritos de luz, mentores espirituais nos guiam, nos protejam nesse fim de semana, nos direcionando, nos dando caminho, caminho para a vitória, tirando as pedras de tropeço, tirando o inimigo, todos os obstáculos. Gratidão. Olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo. Gratidão, meu povo, gratidão. Gratidão a todos que me assistem. Gratidão. Gratidão aos meus amigos, minhas amigas, meus queridos, minhas queridas. Bom, hoje para você o horóscopo diário para o dia 30 de março, sábado. Vamos ver qual a energia desse sábado para cada um de vocês? Bom, sem muitas delongas, muita perda de tempo, vamos lá. Vamos iniciar com Aries. Ariano, hoje realmente a sua energia não está lá, essas coisas, né? Você aí com um tenso relacionado a algum assunto. Deixa eu te explicar uma coisa. O universo, ele vai captar esse medo seu, vai captar essa tensão. Então transmuta isso aí, pensa que vai dar tudo certo, que você vai ter a tua estabilidade, seja qual setor for, financeiro, amoroso. Transmuta isso aí para o seu sábado ser diferente. Então já começa aí o sábado transmutando, mudando o seu foco de pensamento para o positivo. Você está tenso? Está tensa? Então, né? Vamos recorrer, vamos transmutar, modificar a energia. Vamos agora para Touro. Taurino, muita benção espiritual, muita proteção espiritual. Você está aí passando por um momento problemas aqui em família, né? Casos de doença, mas vou te falar uma coisa que ninguém falou. Senhor, você tem benção espiritual, você tem proteção espiritual. Você é muito protegido, muito protegida, tá? Se tiver alguém doente na família, né? Ou você mesmo, vamos crer, vamos crer que isso tudo vai passar. Vamos crer que isso é temporário, né? Que Deus, ele vai agir, colocar as mãos aí para você fazer um sábado aí diferente. Na família, tá? De repente, algum probleminha, alguma discussão aí, evite discussões nos dias de hoje, viu, Taurino? Ótimo sábado para você. Vamos agora para gêmeos. Geminiano, um novo relacionamento aí se iniciando. Para quem já tem um relacionamento, você tem que saber o seguinte, as coisas tem que ser o quê? Nada como um bom diálogo, nada como um bom diálogo para se resolver as coisas. Então aproveite esse dia de sábado, se você está com algum problema, um probleminha aí no relacionamento, aproveita para poder resolver isso, tá? Você que é solteiro, que é solteira, está iniciando um relacionamento agora? É hora de colocar tudo em pratos limpos, para começar, começar direito, tá? Para que você não tenha, venha a ter problemas futuros aí, para falar, poxa, ninguém me avisou. Entendeu, canceriano? Vamos agora para Leão. Leonino, Leonino, hoje tá que tá, hein? Dinheirentando, alegria, alegria mesmo, Leonino. Tá? Proposta de trabalho, proposta aí de namoro firme, para quem já é casado assim, um dia muito especial com você e seu parceiro, sua parceira, né? Se for para fazer uma fezinha, pode fazer, né? E o dia tá muito propício para você, muito positiva a sua energia, em todos os setores, viu, Leonino? Vamos agora para a virgem. Virginiano, dificuldades, mas após as dificuldades, vem portas abertas, né? Se você tá passando por sacrifícios agora, saiba você que a porta tá aberta ali na frente. Então pare de, nossa, reclamar, ficar com medo. Não! Tá vindo, é sua, ninguém vai tirar. A benção é sua, a vitória é sua, ninguém vai tirar, não. Você passou por dificuldade, você tá meio ressabiado, foi traído, né? Por amigos, pessoas que você não esperava, mas aí, a porta tá aberta bem ali na frente. Não há mal que sempre dure. Viu, Virginiano? Vamos agora para Libra. Libriano, esse roubo de energia aqui, mas aí eu já vou transmutar isso aí, mas você cuidado com pertences, tá? Com roubos, carteiras, celulares, cartão, muito cuidado com isso aí, tá? Mas vai ser sim um dia positivo para você, viu, Libriano? Preste muito bem atenção. Tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente planta aqui, a gente colhe aqui mesmo, tá? Não adianta pensar que vai colher em outra vida, não. É nessa mesmo. Então, plante coisas boas para você realmente colher aí o retorno de coisas boas, tá? Mas tem notícias boas sim para você. Mas cuidado com esse, né, roubo aqui, que pode ser de energia, como pode ser de bens, tá? Então, se atente aí. Quando for sair, preste muito bem atenção. Vamos lá? Vamos para escorpião, escorpiniano, escorpiniano aí com a fase aí de... meio que atribulado entre família, mas saiba você que não há mal que dure para sempre. As coisas vão amenizar, a situação vai chegar no seu lugar, entendeu? Se você tem aí um projeto para colocar agora em prática, é um momento propício, tá? É um dia bem propício para você fechar negócios, para você fechar parcerias, tá? Evite discussões, evite discussões. O calado vence. Vamos lá? Sagitário, sagitariano, sagitariano aí, cortes. Esse corte aqui pode ser de ervas daninhas, de pessoas que não servem mais para ficar do seu lado. Então, o universo está cortando aí, tá? Mas você tem caminhos, você... não se lamente, não. Não se lamente pelo que você perdeu, não. Você não perdeu muita coisa, tá? Se foi em termos de amizade, você pensava que era amigo, não é? Tá? O universo cortando aí, para você trilhar caminhos novos. Ok, sagitariano? Agora vamos para Capricórnio. 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 Capricórnio com tudo em cima. Nossa, muito bom, Capricórnio. É dia de felicidade, alegria, alianças, parcerias. Muito bom. Tá aí. Para você, um dia excelente para iniciar qualquer tipo de transação. Seja negócio, seja amoroso, seja familiar, mudança de trabalho, projetos. É um dia perfeito, Capricórnio. Agora vamos para Aquário. Aquariano, muito cuidado. Temos aí mudanças e uma possível traição, que pode ser em vários setores. Amoroso, trabalho, tá? Amizade. Então, preste muita atenção. Não deixem, não deixem que te coloque numa sinuca de bico aí. Falar coisas que você falou e que na realidade não falou. Então, se posicione aí. É um dia meio que puxado? É. Mas se você levar, pensar assim, não, eu não vou cair nessa, não vou cair nessa armadilha. Preste muita atenção no que foi falado para você. Guarde, se possível, até grave, para que depois não seja usado contra você futuramente. Ok, Aquariano, agora vamos para peixes. Cristiana aí, com transformações, novidades positivas para você. Você analisando aí uma proposta, uma proposta, diga-se, de passagem boa. Então, aproveite essa proposta aí, que está trazendo para você muita luz, tá? Muita sorte. Aproveite bastante esse dia de sábado. Eu acredito que essas novidades, elas vão ser uma transformação para você, uma transformação para coisas boas, tá? Para coisas positivas. é você começar o sábado aí, levantando com o pé direito e falando, eu posso, eu quero. E o universo vai conspirar a favor de todos vocês. Meus amigos, amanhã eu estou de volta com um ritual. Na parte da manhã, estarei gravando vídeo com rituais. Logo a seguir, siga-nos. E se der, eu gravo os montinhos amanhã à noite. Mas, de imediato, eu já vou deixando para vocês aqui um grande beijo. Um grande beijo, um grande abraço para todo mundo aí que me acompanha. Dizer para vocês que o universo, ele te dá realmente aquilo que você vibra. Então, não vibra diferente, não. Ok? Gratidão, namastê, que os espíritos de luz, vos abençoe, vos proteja nessa longa caminhada aqui nessa terra. Amém.